Vamos falar sobre tabela periódica, mas não tudo sobre tabela periódica, o que é essencial para a prova do Enem. O contexto da leitura da tabela periódica em relação às propriedades dos elementos químicos. Tem um esboço de tabela periódica aqui, já está dividida essa tabela em metais, ametais e os gases nobres. Essa última coluna aqui é a mais importante da tabela periódica em relação às propriedades. É o nosso referencial. Os gases nobres são elementos ditos estáveis. Eles tendem a não se combinar quimicamente com outros elementos. Por isso que existe uma certa noção de dependência dessa estabilidade. Os outros elementos, metais e ametais, como não são estáveis ainda, buscam essa estabilidade. E essa estabilidade em relação ao número de elétrons que eles apresentam na última camada. Por isso que é importante saber essa divisão em número de elétrons na última camada. Sendo que a gente vai falar o contexto somente para os chamados elementos representativos da tabela periódica. São os elementos situados na primeira, na segunda e nas seis últimas colunas da tabela periódica. Os dois primeiros aqui terminam a distribuição eletrônica em S. Os seis últimos aqui terminam a distribuição eletrônica em P. Quem termina a distribuição eletrônica em S e P são representativos. D e F, os do meio e as séries, lantanídeos e actinídeos, são chamados de elementos de transição, que não tendem a se estabilizar como gases nobres. Então o contexto para eles não é aplicado. Então vamos fazer grupo por grupo agora para você entender. Os grupos são as colunas da tabela periódica. E o PAC recomenda que eles sejam chamados por números de 1 a 18. Só que existe a notação antiga de subgrupos da tabela periódica em subgrupo A e subgrupo B, que são os do meio da tabela periódica, entre representativos e de transição. O número à frente do subgrupo A indica justamente quantos elétrons cada elemento deste grupo tem na última camada. Então dessa maneira. Quem está no grupo 1A apresenta apenas um elétron na última camada. Quem está no grupo 2A, dois elétrons na última camada. E lá nas seis últimas colunas, que são os seis últimos grupos da tabela periódica, a mesma coisa. Do 3A até o 8A, o número da frente indica quantos elétrons cada elemento do grupo tem na última camada. Vale uma observação. No grupo 8A, o primeiro elemento é o hélio. Ele não tem oito elétrons na última camada. Ele apresenta apenas dois. Ele seria o único gás nobre com dois elétrons na última camada. Daí, como a maioria tem oito elétrons na última camada, a crista uma regra, que é a referência para os outros elementos. Regra do octeto. A estabilidade, então, é ter oito elétrons na última camada. Os outros elementos que não apresentam este mesmo número de elétrons tendem ou a ganhar ou a perder elétrons para chegar na estabilidade. Então, vamos fazer esse ganho ou essa perda também grupo por grupo da tabela. Para saber a tendência a ganhar ou perder elétrons, é só olhar a distância em relação ao grupo dos gases nobres. Os ametais, como estão mais próximos aos gases nobres, tendem a ganhar elétrons para chegar na estabilidade. Os metais que estão mais afastados em relação ao grupo dos gases nobres tendem a perder elétrons para chegar na estabilidade. Porque se é um elemento representativo e ele não tem oito elétrons na última camada, é só você fazer a distribuição na electrônica e olhar a camada anterior. Na camada anterior, você já encontra oito elétrons na última camada. Então, ele tem as duas opções. Ou ganhar elétrons para completar o que falta para os oito da última camada, ou perder esse número de elétrons na última camada e a anterior passar a ser a última já com oito elétrons, ou seja, já seria estável. Por isso que o número do grupo é importante agora. Grupo 7A já tem sete elétrons na última camada. Por isso que quem está no grupo 7A tende a ganhar um elétron para ficar estável. Grupo 6A tende a ganhar dois elétrons para ficar estável. É assim que você vê a tendência. O outro extremo. Grupo 1A tenderia, então, a perder um elétron para ficar estável. A anterior já teria oito. Grupo 2A perderia dois elétrons para ficar estável. Aqui vale um comentário em relação ao hidrogênio também, que já está marcadinho aqui. O hidrogênio tem apenas um elétron na última camada, mas ele não tende a perder um elétron para ser igualado a um gás nobre, porque o gás nobre mais próximo dele seria o hélio. Ele teria que ganhar um elétron. Por isso que ele até está no grupo 1, mas ele não tem mesmas propriedades químicas, não é semelhante quimicamente aos demais elementos do grupo. Daí vem um nome importante para a gente fechar esse contexto, chamado de família. Família é um grupo de elementos de propriedades químicas semelhantes. O grupo 1 e o grupo 2 são importantíssimos em relação ao nome de famílias. Família dos metais alcalinos, família dos metais alcalinos terrosos. Sendo que o hidrogênio não faz parte da família dos metais alcalinos, já que ele não tem comportamento de metal, porque ele não tende a perder elétron para se estabilizar. E dentro das famílias, as três últimas são importantes também. A última já comentamos, família dos gás nobres. Grupo 17 é chamado de família dos halogênios e grupo 16 chamado de família dos calcogênios. Se você entendeu essa relação entre ganho e perda de elétron para chegar na estabilidade, a gente começa a partir disso a montar as fórmulas químicas e analisar a propriedade dos compostos formados.